O clavão tá ali, esperando o TVL chegar aí Vamos começar né, quase na hora O cabelizão veio hoje Tava muito afim de vir caminhando não Domingueira dia de trampo Aqui na Itaguatinga Norte Hoje tem hein Hoje tem, hoje é extra Bora, bora Ontem teve rala também E hoje também tem Acho que é mesmo do Pistão Sul Centro de Itaguatinga Entrada do Pistão Norte Olha como é que o céu tá top Isso é doido Acho que hoje não chove não hein Tchau, tchau Tchau, tchau